Fala aí galera, mais um vídeo aqui do canal do Minecraft BR, dessa vez aqui pessoal eu vou estar aqui ensinando pra vocês como tá atirando o botão do seu Minecraft, galera, esse aqui funciona em qualquer versão aqui galera, você vai tá, primeiramente você vai tá precisando do APK Editor, que você pode tá baixando no Play Store e de graça, e de uma foto que vai tá na descrição, depois que você tá baixado o APK Editor, você vai tá entrando nele, então nessa segunda opção, você vai tá caçando o seu Minecraft, dando um clique nele, Então é minha edição simples, é muito fácil, galera, Assets, você vai tá vindo aqui galera, depois em resource packs, vanilla, e depois dessa vai tá descendo, vindo texturas, texturas e vindo em gui, depois de vindo aqui galera, você vai caçar essa, uma, duas, três, a quarta, a quarta foto dessa aqui, a gui, você vai tá dando um clique nesse lápis, nesse quadradinho aqui galera dela, e você vai tá vindo galera, em downloads, que é onde é que vai tá a sua foto, Você vai tá colocando ela galera, e pronto, você vai tá clicando em salvar galera, depois de salvar aí galera, é só você entrar no seu Minecraft, e pronto, vou entrar aqui no meu Minecraft, pra eu já volto E pronto galera, você já vai tá aí, sem o seu Minecraft, sem os botões galera, lembrando aí pra você tá, causa de você ter saído aí sem querer do seu, do APK aí galera, editor, você, só você tá aí em meus arquivos galera, APK Editor, e nas únicas, é, opções, é, partes que a gente vai lá, você entrar em todas elas galera, você vai acabar saindo aí no aplicativo editado galera, então, se gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, não sei se Não esqueça, se você quer ganhar um salve no próximo vídeo agora, é, pede aí no Twitter aí, que eu vou tá mandando um salve pra todo mundo agora, no Twitter aí que tá aparecendo na tela galera, falou!